Inclusive estão no título desse vídeo, né? Esse volume 4 pela Faixa Nobre tem aqui Por que não larga esse cara? A culpada é você, segunda chance... De novo, por que você não larga esse cara e fica comigo, fica comigo? A gente tem esse clássico, né? Esse clássico aqui na história da banda Indecção e que traz pra dentro do Canta Sul também uma repercussão muito grande. De novo, muita gente que acompanhou o programa na época pode não lembrar o nome da banda, mas lembra dessa música especificamente, né? Então tem essa característica. A culpada é você vem como Faixa 2. Segunda chance, pra mim, é a música mais emblemática. Pra mim é a música mais bonita da história da banda Indecção que tem um elemento ali clássico de bailão. É uma letra clássica de bailão, né? Neste sábado tem baile, pode ir Faça festa, vá em frente a se divertir Está livre, acabou o nosso romance Foi dançar, já dançou, não tem segunda chance Maravilhosa essa música E gosto demais, assim Essa é a minha preferida Disparado da banda Indecção Temos depois Deixa Teu Coração Falar, Fantasia Jeito de Menina, Travesseiro Molhado Também rodou demais desse disco Travesseiro Molhado Lágrimas leveiam fora Maravilhosa essa música Nós tivemos também Aqui, na sequência A sua procura Dama da noite Desejo de te amar Mais uma noite sem você Gostoso pecado Veneno de mulher E por ela São as músicas que fizeram parte Desse álbum especificamente Então, muito interessante A gente ver O crescimento da banda E principalmente Acho que o boom Que a banda passa a fazer A partir do momento De Ter essa janela Que o Canta Sul Sempre trouxe Para todas as bandas Que fizeram parte Dessa trajetória Aqui nós tínhamos Dividindo os vocais Com o Gilmar Nós tínhamos O Clair Oliveira Clair Oliveira Fez parte também Do elenco Da banda Indecção E em Larga-se Cara Essa música Teve uma repercussão Muito importante E aqui nós temos